Olá, meus amigos! Eu sou o Toninho e hoje, galera, vou trazer mais uma novidade aí pra vocês. Principalmente pra quem gosta de lâmina, gosta de ADDC, gosta de canivete, né? É o seguinte, galera, a marca Wolf Attack, ela possui uma parceria com a SRM, também conhecida como Sanremo. A SRM é uma fabricante reconhecida internacionalmente pela qualidade de suas lâminas. Inclusive, eles vendem nos Estados Unidos, na Europa. E qual que foi o motivo dessa parceria com a Wolf Attack? É oferecer aqui no mercado brasileiro lâminas, canivetes de ótima qualidade, com ótimo custo-benefício. E hoje, eu vou apresentar aqui nesse vídeo, cara, o novo lançamento aí, que é o Wolf Attack SRM do modelo 9201, em dois acabamentos, no full black e no preto. Então, galera, vamos pegar aqui o zoom pra mostrar todos os detalhes pra vocês. Vamos lá! Então, meus amigos, vamos aqui aos detalhes do 9201. Primeiramente, eu já vou mostrar as duas versões que nós temos, né? Que, primeiramente, é o full black. Qual que é essa característica dele aqui? Ele é todo preto, inclusive com a lâmina preta também. O clipe dele é preto. Ele só tem um detalhezinho aqui em azul. É muito discreto, galera. E nós temos ele também na cor preto. Então, qual que é a diferença? Ele também possui a tala preta, clipe preto. A diferença só tá aqui na lâmina, que é inox, que é no prata, né? Então, vamos lá! A questão do tamanho. Isso é muito importante. Primeiramente, ele possui um canivete aberto aproximadamente 20 centímetros, né? E de lâmina, 9 centímetros. Então, ele tem um tamanho razoável, um tamanho bem legal. Um canivete num tamanho bem bacana. Ele fechado, galera, também ele tem aproximadamente 12 centímetros, né? Essas medidas aqui são aproximadas, que eu tô mostrando aqui na régua, só pra vocês terem uma ideia de tamanho. Outra coisa, o peso. Eles possuem em torno de 97 gramas. Então, são canivetes leves, né? São canivetes desenvolvidos realmente pro uso diário. Uma outra coisa muito importante, galera, é a questão do aço da lâmina, né? Eles são construídos no aço D2. O que que é o aço D2? Cara, o aço D2 já é um aço médio, assim. É um aço, pela faixa de preço dele, ele é um aço muito melhor do que o aço 440, do que o aço 420, que vocês estão acostumados a acharem canivetes na faixa desse preço. Quando eu falo de preço, é canivetes abaixo de 300 reais, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui em outubro de 2023. Então, hoje, o preço médio desse canivete é nessa faixa menor de 300 reais. O aço D2, galera, ele tem uma grande vantagem, porque ele possui uma ótima retenção de fio. Então, ele corta muito bem. Ele é um aço que ele tá na composição, assim, entre as lâminas de inox e de carbono. Então, nós temos aqui, realmente, uma lâmina de qualidade. Falando em lâmina, é estilo clip point. Então, ele tem uma geometria aqui, ele tem um desbaste, que é perfeito mesmo, cara, pra cortar, pra fatiar, né? Às vezes, nós vemos aí lâminas que são desenvolvidas pra perfurar, né? Pra perfuração. Essa aqui não, cara. Essa aqui você vai cortar, não importa o material que seja, uma fruta, um papel, uma corda. Realmente, ela corta muito bem. Outra característica importante desse canivete 9201 é a questão da tala, né? A tala é em G10. Pra quem não sabe, G10 é uma fibra no qual as principais características são o que é? É um material muito resistente. Ele é leve, né? Então, igual eu falei pra vocês, esse canivete, ele tem aproximadamente só 97 gramas. E o que é legal, galera, ele também tem um ótimo grip. Então, é um canivete que ele, cara, você vai colocar aqui na mão, ele não vai escorregar. Um outro detalhe importante desse canivete, que é algo que chama atenção, é a sua construção referente à trava. A trava que a San Remo chama de ambidlock, que é uma trava que você consegue utilizar ela dos dois lados. E ela tem uma fácil operação, é muito fácil, cara. Inclusive, você consegue fechar e abrir esse canivete com uma mão só. Então, isso, cara, pro dia a dia é algo muito importante, né? Porque às vezes você tem canivetes, às vezes a pessoa não tem tanta experiência. Dependendo da trava, o cara fica lá querendo abrir, fechar e tem uma certa dificuldade. Aqui não. Realmente é uma trava que foi feita pro uso do dia a dia. Uma coisa também legal, galera, que a marca Wolf Attack oferece nos seus canivetes, né? Nas suas parcerias de canivetes, é a possibilidade de fazer uma gravação a laser. Então, através do site Wolf Attack, você consegue fazer uma gravação de até 26 caracteres, de uma frase, do nome, né? Então, você pode colocar o nome, uma frase. Isso é muito legal, que traz personalidade pro seu produto, né? Traz exclusividade. Falando também, galera, já falei das cores, né? Que tem o full black, que é tudo preto, que tem o preto com a lâmina inox, prata. Esse canivete, galera, ele é muito discreto. Então, realmente, ele não vai chamar atenção no seu uso diário, né? Então, cara, você vai estar portando esse canivete e, cara, ninguém às vezes nem vai acabar percebendo. E por que isso? Porque ele tem um clipe também todo preto. Inclusive, esse clipe, ele é reversível. Então, você consegue ajustar ele, tirar de forma facinha com uma chave Torx aqui e mudar, caso você queira. Galera, o que é legal dele ser discreto, né? Você pode utilizar, por exemplo, com uma calça, uma calça da Wolf. Por ele ter esse clipe aqui, Deep Carry, a calça, ela já tem um sistema pra esconder o clipe. Então, ninguém nem vai perceber que você tá portando uma lâmina. Então, isso, hoje em dia, é muito importante, né? Hoje, inclusive, a marca Wolf Attack, ela tem como perfil, assim, como preocupação dos seus produtos, cada vez serem mais funcionais, serem realmente, oferecerem funcionalidades, mas que no dia a dia não chame atenção, né? Você tem que estar preparado, você tá pronto, mas sem chamar atenção. E essa questão do clipe é muito importante. Então, você tem que estar com o canivete na rua, mas as pessoas não podem saber que você tá portando uma lâmina. Isso não é uma coisa que vai te ajudar. Falando de construção, galera, a construção dele, ele é bem acertado na sua geometria de tamanho, né? Igual eu falei pra vocês, é um canivete que possui ótimo tamanho, né? 20 centímetros, não é um canivete pequeno, mas também não é aqueles canivetes gigantes, né? Que são difíceis de você portar. Ele encaixa muito bem na mão, né? Então, ele tem uma anatomia bem legal, em qual você consegue encaixar aqui o seu dedão. O que é legal isso? Não importa o tamanho, às vezes o cara é igual eu, eu tenho uma mão grande, mas se você tem uma mão pequena, não importa. Você vai conseguir encaixar ele, é um canivete que ele é amigável na sua questão de anatomia. Uma outra coisa também, ele não possui nenhum tipo de jogo, né? Então, cara, ele é muito bem acertado. Então, se eu pegar aqui, às vezes você pega um canivete aí de outras marcas, os canivetes mais baratos, aí você pega o canivete, é todo molenga. Esse aqui não, ele é muito bem acertado. Mas, quando a gente fala de acerto, né? De jogo, é muito importante também a questão da manutenção, galera. Todo produto, principalmente quando você vai utilizando, você vai deixar guardado e tal, você precisa fazer manutenção nele. Então, o que é a manutenção? É sempre estar verificando se precisa ajustar os parafusos. Isso aqui é algo que todo canivete precisa ser feito. Então, você com uma chave torx aqui, você consegue fazer esse ajuste. Uma outra coisa também, galera, é na questão de quando você está utilizando para cortar, principalmente alimentos, principalmente itens mais ácidos, né? Frutas, cara, você fazer a limpeza da lâmina, nunca guardar a lâmina molhada. Então, isso é muito importante e também, obviamente, você fazer a fiação do corte, né? Então, como todo equipamento, você precisa fazer manutenção. E falando de manutenção, pessoal, uma preocupação da marca Wolf Attack é sempre estar oferecendo peças de reposição, né? Então, hoje nós temos já o clipe do 9201, caso às vezes a pessoa quebre alguma coisa, é possível já comprar esse clipe de forma avulsa para você fazer a troca. Inclusive, também já tem chavinha, que é a chave torx, com duas medidas, T6 e T8, também para você estar podendo fazer essa manutenção na sua casa. Porque qual é a nossa ideia, galera? É que você tenha um canivete, qualquer equipamento que você compre, que ele vai te oferecer muito tempo de uso, né? Não que seja algo descartável. Então, obviamente, cara, você tem que ter um equipamento que vai te durar bastante tempo e ele ser bastante funcional. Então, é onde entra a manutenção e as peças de reposição. Então, é isso, pessoal. Está mostrado aqui o 9201. Maiores detalhes tem lá no site Wolf Attack. Você pode ver preço e essas outras informações que eu não falei aqui. Mas agora a gente vai para a conclusão do vídeo. Então, meus amigos, a gente chega àquele momento da conclusão. É o seguinte, galera, para quem me acompanha aí no YouTube, né? Já tem anos que nós fazemos review de produtos, de equipamentos. E uma coisa a gente sempre falou. Cara, não adianta comprar porcaria. Não adianta você ir no mercado e comprar um canivete baratinho porque aquilo não presta, vai, inclusive, é contra a sua segurança, né? Pode te machucar, pode te prejudicar. E naquele momento que você vai precisar utilizar o equipamento, ele não vai funcionar. Então, qual que é o perfil da marca Wolf Attack? É sempre estar trazendo para o mercado brasileiro equipamentos realmente que façam a diferença em termos de qualidade e de funcionalidade. O 9201, cara, não foi diferente. Nós não trazemos qualquer coisa. Quando a gente vai trazer um produto com a marca Wolf Attack, a gente pensa, realmente, esse produto vale a pena, esse produto vai ser diferenciado no mercado, esse produto nós vamos usar, nós temos gosto de usar, ele vai realmente facilitar nosso dia a dia. Então, esse, cara, é o principal para a gente estar lançando um produto. E o 9201 foi isso, cara. É um produto, é um equipamento, é um canivete muito fácil para você operar de forma diária. Cara, essa trava aqui é campeã. Cara, olha, eu consigo operar só com uma mão, de forma fácil. Qualidade dos materiais, da lâmina, do aço, né? Que é o D2, da sua tala. Discreto, total. Então, cara, olha só. Ele, meu, não chama atenção. Cara, quando você está com ele no bolso, igual eu estou aqui com a calça triple, off-triple, cara, você, ninguém nem percebe que você está portando uma lâmina. Então, isso é muito importante nos dias de hoje. Cara, você não pode estar com equipamento e chamar atenção. Você tem que estar com equipamento para que na hora que seja necessário, você utilize ele. E não que as pessoas percebam. Então, tudo isso, pessoal, foi pensado para a gente estar trazendo mais essa versão do 9201, tanto no full black como no preto, né? Que só muda a questão das cores das lâminas para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais desse lançamento da marca Wolf Attack no mercado. Cara, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora, né? Deixe seu comentário, que é muito importante. E mais informações no site Wolf Attack. E aquele negócio, galera, quem é de São Paulo, venha conhecer o nosso showroom. A gente está aqui na região da... O bairro chama Vila Anastásio, na região da Lapa, aqui de São Paulo. É um acesso bem fácil. Pessoal, muito obrigado a todos. Muito obrigado de toda a equipe da marca Wolf Attack. Valeu! O bairro chama Vila Anastásio, na região da Lapa, aqui de São Paulo. O bairro chama Vila Anastásio! O bairro chama Vila Anastásio, na região da Lapa, aqui de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL